E a gente começa a edição de hoje falando do descarrilamento de vagões no centro de Rio Preto. O acidente foi agora pela manhã e é pra lá que a gente vai com a repórter Carla Esquizato que está acompanhando tudo por aí. Carla, ótimo dia pra você. Algum ferido nesse acidente? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Felizmente, nenhuma vítima nesse acidente aqui hoje pela manhã no centro de São José do Rio Preto. Nós conversamos agora pela manhã com um funcionário da prefeitura, ele que sobe e desce as cancelas aqui do trem e ele viu alguma coisa estranha e pegou e saiu correndo. Esse acidente foi então por volta das 9h20 da manhã. Esse trem estava carregado com soja. Os últimos dois vagões que descarrilaram, esse trem saiu do Mato Grosso, estava com destino a Santos. E a informação que nós temos então, portanto, é que não há vítimas. Apenas o canceleiro que estava próximo ao local viu que alguma coisa estava estranha e saiu correndo. Todo o local aqui está interditado. Foi bem na rua General Glicério, que é bem no centro aqui da cidade, viu, Casa Grande? Está interditado. Muita gente, algumas empresas estão também sem energia porque esse trem atingiu cabos elétricos. Eu vou conversar com o Carlos, o coronel Carlos Lamim, que é o diretor da Defesa Civil aqui de São José do Rio Preto. Bom, parece que teve um problema nas rodas do trem. O que pode ter ocasionado então esse acidente? Bom dia. Bom dia a todos. É prematuro ainda dizer quais os motivos que levaram. E somente os técnicos mesmo da Rumo é que vão poder fazer essa avaliação melhor. Mas o fato é que nós temos dois vagões descarrilados aqui numa artéria da cidade que está impedindo todo o trânsito. Nós estamos fazendo uma grande operação aqui. E na verdade esses dois vagões não descarrilharam aqui nesse ponto. Eles descarrilharam 50 metros para trás, 100 metros aproximadamente, atrás do clube do palestra. E eles foram sendo arrastados até aqui. E aqui então eles tombaram. Como você disse, felizmente o canceleiro, o senhor da prefeitura que trabalha ali, do anjo da guarda, ele percebeu isso e rapidamente saiu correndo. Então nós tínhamos a informação preliminar que haveria vítimas debaixo dos vagões. Mas ele descartou essa possibilidade. O que aconteceu foi que o ônibus que estava vindo atrás, as pessoas entraram em pânico dentro do ônibus e um dos ocupantes torceu o tornozelo e acabou sendo socorrido pela unidade de resgate. Então em decorrência do acidente em si. Agora com relação a malha ferroviária aqui no local, qual o estado dela? Isso poderia também ter causado, ter contribuído para esse acidente? Aparentemente, de uma forma leiga, talvez, porque nós não somos engenheiros dessa área, mas está íntegra. Aparentemente aqui nesse local está íntegra. E lá atrás onde aconteceu o descarrilamento, os técnicos da Rumo estão lá e nós estamos aguardando essas informações para poder passar para a imprensa. Agora, em 2013, novembro de 2013, oito pessoas morreram também num descarrilamento em São José do Rio Preto. É um problema que a gente enfrenta já há muito tempo e que já deveria ter saído do centro da cidade, né? Sim. Se esse acidente tivesse acontecido três dias atrás, o nosso presidente Temer estaria aqui e do alto veria essa nossa dificuldade, esse nosso drama de tragédias anunciadas. O prefeito Edinho Araújo está imbuído, está sensível a essa necessidade. Esse acidente vem a fortalecer, né? Talvez essas imagens estejam já chegando ao presidente Temer, que realmente vai, assim, casar com a preocupação, a sensibilidade de Rio Preto, não só do prefeito Edinho Araújo, mas de todos os cidadãos repretenses. Coronel, obrigada pelas informações. Vamos mostrar mais um pouquinho, então, aqui, o local? Olha só. Guarda Civil Municipal está no local, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar. Só lembrando, então, esse acidente foi hoje por volta das nove horas da manhã. A gente tem também imagens aéreas que foram feitas agora pela manhã, só para a gente ter uma dimensão desse acidente, viu, Casagrande? Felizmente, ninguém se feriu, mas a gente percebe que é um problema antigo aqui em São José do Rio Preto. Esta linha férrea que passa, né, pelo perímetro urbano e que precisa ser visto, né, precisa ser retirado o mais rápido possível, viu, Casagrande? Tá certo, Carla. Vou até pedir para colocar novamente para mim as imagens aéreas do David Nunes, que acompanhou durante toda a manhã essa movimentação. Aí é o momento, o local exato do escarrilamento. E aí a gente vem caminhando pela linha ferroviária para mostrar para você aí os demais vagões que estão nessa mesma composição. É aquele medo danado, as equipes aí fazendo a retirada da soja desse trem que pertence a rumo logística, né, antiga a LL. Nós já pedimos um posicionamento sobre a concessionária e ainda hoje nós falamos para você sobre esse caso. O Carlos Quisato continua no local e daqui a pouco traz para a gente mais informações ao vivo desse acidente que está movimentando toda a região central de Rio Preto nessa segunda-feira. Nós já estamos de volta ao vivo para toda a região e o acidente envolvendo vagões de uma locomotiva no centro de Rio Preto mobilizou o corpo de bombeiros, polícia, defesa civil e também funcionários da concessionária que administra a ferrovia. Vou voltar para lá para conversar com a repórter Carla Esquizato. Agora sim ela está com o sinal restabelecido. Carla, no bloco anterior você estava me falando da questão aí do trânsito. Como é que está essa questão e também como está também a questão da retirada do vagão daí? Olha, Casa Grande, como a gente estava falando então, o trânsito aqui está interditado. Guarda, policiais da Guarda Civil Municipal, também policiais militares estão aqui fazendo todo o trabalho. Os ônibus e carros que normalmente passam por aqui, nós estamos então entre as ruas General Glicério e Praça Paul Harris. Aqui um local bastante movimentado, bem na área central da cidade. Esses carros e ônibus têm que passar por um outro local. Do outro lado de lá, onde estão esses vagões, algumas empresas, casas estão sem energia. Porque o Marcelo vai mostrar para a gente, olha só os fios, os vagões acabaram atingindo alguns fios que acabou aí a energia de algum desses locais. A gente não sabe ainda quantas empresas são e como está a situação neste momento. Com relação à retirada dos trilhos, a concessionária responsável, que é a Rumo, ela já enviou alguns funcionários, eles fizeram uma fiscalização aqui no local, mas ainda não tem um prazo para que isso aconteça. O coronel da Defesa Civil informou que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Serviços Gerais, também vai ajudar na retirada desses locais, desse material. Da soja, no caso, que é a carga que ficou espalhada aqui pela pista, e dos dois vagões que descarrilaram. Em nota, a concessionária da via informou que funcionários trabalham no local e que vai, então, apurar as causas desse acidente. Acidente registrado hoje pela manhã, por volta das 9h20 da manhã, aqui bem na área central da cidade. E só lembrando, então, que felizmente não teve nenhuma vítima, viu, Casagrande? Tá certo, Carla. Obrigado pela sua participação. Lembrando que a retirada é muito mais complicada, porque muitas vezes precisa desmontar parte desse vagão, já que ele é muito pesado, é muito mais do que a retirada do produto que caiu ali no local. Carla, se quiser, continua acompanhando, traz mais informações aí ao longo da nossa programação e também traz uma reportagem completa na segunda edição do nosso SBT Interior. Obrigado e um bom dia pra você, Carla.